Vamo ver Aldair Ok, ok, ok Deixa eu aproveitar e mandar uma boa noite no ZipZu pra isso aqui, rapidinho enquanto não começa a missão, gente Pronto 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 Assuma o controle de suprimentos e expulsem os grupos, entendido? Pronto Hora de trabalhar Hora de trabalhar É Hum Medo de dar um dash direto, então eu vim até aqui Aqui vou eu Vai que tem um Groob lá embaixo esperando Já me liguei em você Já me liguei em você Já me liguei em você É pra já Pronto Pois é A gente salva ela Não, você me salvou, mas eu vou pensar no assunto, tá? Eu mando um zap Eu tenho que proteger os dois locais por mais dois turnos seguidos Ok Isso deve ser um problema Porque assim que você pegar o local deve começar a nascer buraco de Groob Groob, 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 sei lá Groob, Groob Não vai dar pra fazer os dois ao mesmo tempo, cara Eu também não faço questão de fazer o objetivo bônus, então Partindo Sou toda ouvidos Será que ela tem bônus por ficar em High Ground? Truques em movimento Não consigo ver nada Não consigo ver nada Estão vindo pela ponte, hein? Vamos fazer acontecer Aham Entendido Não Aqui nem precisa pensar muito, né? Patrulha Tá cheio de Wretch vindo aqui Tudo pronto Isso aqui é um Conta com cover? Conta Provavelmente não pega ali em cima a patrulha Mas vai que Aqui Aqui Sniper já tem visão 55 Merda de Sniper É você Ok, desculpa, desculpa Desculpa Sim, agora oficialmente Oficialmente Está declarado Que cê estou Entendido Entendido Estou de patrulha Eles estão vindo pra cima Agora Agora te peguei Agora te peguei Acabei com você Vamos fazer isso aqui Vamos fazer isso aqui Zona em confinamento Zona em confinamento Eu estou ouvindo Seria tão ouro de uma escada nos lugares Pra não ter que dar uma volta no mundo Sem problemas Pra chegar no lugar Ok Pronto Eles vão descer daqui Suporte aqui Tem uma caixa aqui na frente Eles não vão se livrar de mim Tá, deixa comigo Nossa, ela não consegue marcar ali Que triste Top 10 overwatch mais decepcionante da vida Sou patrulha Pronto Todo mundo, fique esperto Olha lá Se tivesse marcado ali Mas não consegue né Moisés Vamos fazer isso aqui Vamos fazer isso aqui Apóstolos Em movimento Em movimento Em movimento Local ocupado Agora vamos manter ele assim Ai mano, os caras daqui de cima não tem visão Como assim? O que tá acontecendo? Lindo Ai agora sim Calma lá amigão Acho que é aqui Acho que aqui dá bom Eu tô examinando agora Apóstolos Segurei meu querido Aqui pra eu ter visão dessa galera Daqui eu tenho visão dos 3 Quer dizer, dos 2 pelo menos Ok, ok Ok, ok Tô de olho Então mano, sobe na caixa Dá pirueta Qualquer porra Que ruim O que é muito bom Ah ok Não tem temos que até Você se usa essa moção Você sabe que eles estão gastando todos os tiros de um cara que estava morto Que surpresa Surpresa, cuzão! Nossa, agora... Nossa... Se fosse só daquele lado lá, estava safe. Bom, eles provavelmente vão vir tudo dessa escada aqui, né? Porque... Ah, não tem uma escada ali. Ok. É ok mesmo, é isso que eu ia falar. Fala comigo. E pra cá... Preciso recarregar. Caralho, que porra de chance é esse Sniper, velho? Obstruções... Fiz o pesado em prontidão. Sim! Como você sentei usando esse cara aqui, bicho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem cara, precisa de 2 tiros. Compreendido. 100%. Getarei o dedo... Não esquece de ter minhas estanhas. Tem cara... Eu peço 2 tiros. A atuação é foda, velho. Hora de recarregar. Eu tô ouvindo. Granada, granada. Tá aí. Uma boa. Obviamente que não chega, né? Porque... Falta força. E eu não consigo andar mais nesse turno. Só se eu fosse ali finalizar aquele cara ali. Aí eu dava uma ação pra ela. Ela andava, jogou a granada, mata quatro. Aqui. Eu sei que no próximo turno vai vir um bonde dali, né? 37 é uma chance muito merda, velho. Ah, é? É, é uma merda. Será? Peso pesado, apostos. Se errar esse 37, eu vou ter que virar nos Ratches ali. O parcial tá ótimo. Agora vira nos Ratches. Vigia, apostos. Entendido. Aqui eu só tenho a granada extinta, não vai ajudar muita coisa. Vai ser a gente marcar aqui as duas escadas. Então a gente vem pra essa. Acho que essa aqui vai descer dois agora, né? Se descer aqui, eles não vão chegar nesse turno. Pode deixar. Sei. Preparem-se para os grubes. Surpresa. Gostei de ver. Surpresa, cuzão! Errooo! Ainda bem que eu dei a Ancora na outra escada, velho. Eles não aprendem. E eu nem me aqueci. Já estamos na metade. Sem vacilar. Aí, consegui fazer o Objetivo bônus. Noventa. Nada. Isso é tudo? Isso é tudo? Deixa eu tentar limpar com... Com a peso pesada. Porque eu vou precisar da... Da outra ali em cima, eu acho. Tô sem nada aqui. Tô sem nada aqui. Recarregando. 61. Eu não consigo matar aquele cara em um... É, não dá. 61 então. Gruda aí na parede, maluco. Essa merece uma medalha. É, merece. Nem acho. Ah é? Ah é, merece. Agora aqui... Eu consigo matar dois... Obviamente eu gostaria de matar os dois mais perto. A menos que você... Que eu consiga matar esses dois aqui, né? Se essa aqui de cima... Eu conseguir matar o que tá ali em cima... Esse cara ali... Eu posso usar a granada nos outros ali. Entendido. Vou deixar ela aqui. Qualquer coisa ela ajuda desse lado aqui, se precisar. 51. Vamos lá. Se der certo... Linda. Um Grubemur. Agora aqui... Granada! Ha! Mandei bem. Ainda tem ação? Por que você ganha ação mesmo? Eu não sei. Ainda vou reclamar. Preciso de um pouco de munição. Eliminem o último Grub. Preciso recarregar. Aqui! Parabíssimo, velho. Aproveito pra dar uma relogia também. Outra caída lá. Ele não vai levantar. Ainda bem que a gente tá usando os dois no negócio ao mesmo tempo, velho. Acelera bastante a missão. Vai saber quantos inimigos... Vai saber quantos inimigos que não viria aí se a gente fosse fazer um de cada vez, né? Ei! Ei! Aproveita e pega a caixa aqui então, velho, já que não tá fazendo nada aí. Tem deslocamento. É nosso agora! Tem mais. Nossa, tem uma caixa ali embaixo, velho. Acabei de ver a caixa ali. Pois é, tu me tá achando que o loot vai me matar, velho. É, tamo garantido. Vem. Pode mandar mais. Só se vive uma vez, Andri. Eu vou deixar de pegar o loot pra pegar o loot. Fudeu, Andri. Epa! É, vamos preparar aqui que... Isso vai ser bom. Não, não vai ser bom não. Vem pra cá. Examinando agora. Sim. Ahn... É, vamos deixar quieta aquela caixa ali. Se eu ficar aqui, eu ainda tô dentro do círculo, né? Vamos lá. Eu espero. Tiro de precisão. 30% de bônus de precisão e 30% de bônus de dano. Essa pessoa custa 2 ações. Aí é foda. Então, volta pra cá. Não, não vou lá não. A sniper vai morrer se eu for lá, velho. Aqui vou eu. Nada vai passar daqui. Atividade inimiga aqui! Ah, merda! Buraco de emergência! Ah, tem que ser os dois chatão ainda, né, velho? Comprontar! Aí é foda, velho. É isso que você merece! Tem que ser! Ele vai subir pra tentar ir atrás da outra lá. Pois é, ela falou, não vai passar ninguém aqui, passou todo mundo. O que? Foda-se, vambora! Mission complete! Eu sabia que era... Advertei pro item, velho. Se eu soubesse que ia acabar, advertei pro item. Que? Armador disponível... Que? What? Quem tem que armador disponível? Não. Proteção de Onyx. 7% de evasão. Perícia passiva. Último recurso. Todas as causadas recebidas por as unidades aumentaram em 10%. É isso que é foda, mas... Se você mata, você não vai tomar dano, velho. Arregressem aí. Essas coisas. É, eu curti, velho. Só a customização que eu achei bem merda. Beleza. Memo eu te consertado. Então trato é trato. Vamos dar um passeio até o distrito de processamento. O lugar sempre tá cheio de capangas do Ukon. Se quer saber o que ele planeja? É lá que tem que procurar. Lógico que eu vou jogar Valorant, né velho? Por que não? Hoje saiu a Season 2 de Fall Guys, inclusive. Ontem, no caso. O armazém tá adiante. Vi o Ukon por lá semana passada. Tava tramando alguma merda. Vamos lá dar um oizinho, então. Hmm... Tem uma caixinha ali na frente. Em deslocamento. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo... Uma caixinha. O que vem agora? Apostos? Fora que ela já tá vindo a alienígena com 1000 de vida e eu tô aqui com esses caras fugidos de 500 de vida ainda Vigia a postos Suporte pronto Suporte pronto Sou patrulha Estão se movendo Vocês não mataram ninguém, não sei o que vocês estão falando Seus lúteis Se eu já tivesse chegado perto, ele não estaria vivo, garanto Ah, tá bom então Que isso? Ah, não entendi Então, vamos guardar essa frase que ela falou Se ela estiver perto do cara, ele não estaria vivo Para quando ela chegar do lado do cara, tá? Guarda isso, não esquece Derrubei ele Entendido Aí 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 Ele tava te chamando pra Monk vai colar Moxa, mas ele ainda tá fazendo live agora Não tá em Hero Nessa hora da noite Passa daqui, quero ver Dá pra saber se ele tá em Hero ou não Pela quantidade de spec É, tá online 30 mil tá online Pois é, balavarou Eu tava achando que era o negócio da arma Acho que a arma dele não tá equipada a isso Mas tem um negócio de arma que deixa atirar duas vezes Com 5% de chance Eu tava achando que era isso, mas a arma dele não tá equipada a isso Quer outra? Quer outra? Mortito da Silva Você tá manjada Alguma ideia? Preciso recarregar É, aí Você realmente passou Recarregando aqui Quer outra? Derrubei um Positivo Seguindo a pé Valeu a pena Valeu a pena Trinta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e cinco Eu fui demais Deixa eu vir Droga Tem uma van detonada no caminho Acaba com esses locustes pra movermos ela Não, até agora só apareceu Granadeiro, locustes normal Que é os de Hammer Burst e os Wretches Nada tão avançado ainda Não sei que o morcego não é avançado Mas Compreendido Vai lá O jogo quer que eu concluo a missão em 12 turnos ou menos Como bônus, né Se meu bicho fosse só chegar aqui Aí beleza Já vi que tem uns malucos ali Examinando agora Estamos protegidos aqui Ah é? Ah é? Ah é? Foda-se! Pois é, sem boomer Sem guarda-teron Estão na minha mira A arma está zerada! A arma está zerada! Eita porra Espera lá amigão, espera lá Detenham a contagem 90, vamos no 90 Sniper mais merda do Brasil Hora de recarregar Não deu Agora deu Nossa, 10 de vida, 10 10 10 Elimine todos os inimigos na área Pode deixar Aqui! Toma! Se fudeu! Se fudeu! Até o papai errou Até o papai errou Um dia triste para toda a nossa ambradeira Vamos lá Vamos lá Empurrar para onde? Para o buraco? Está certo Braba! Olha lá Você é louco? Está no shape Shihulk Ainda bem que o freio não foi acionado O armazém está logo ali Já vi que tem um cara chato ali Estou ouvindo Não é água com músculo Aqui nós constrói fibra Lá Ah Tinha de ter chamado Mikaela Não é água com músculo Aqui nós constrói fibra Chegou o Sniper deles? Drone Sniper, ameaça de longo alcance, pode marcar suas unidades Tem um Sniper na parada, acaba com ele logo ou a gente vai ficar encurralado Tem dois Sniper Isso vai ser bom Isso vai ser bom 38 Ele vai correr até a gente, ele está de 12 Ele vai correr até a gente bonito e vai tomar 4 tiros É pra já Se eu botar você aqui eu acho que pode acabar dando merda 61 Onde está o 61 Brabo Munição acabando Estou sem nada Estou pronto para eles Agora é com eles Ele não caiu Agora caiu O que eu gostei do Overwatch desse aqui é que ele atira enquanto você tiver ação Isso eu achei foda Você dá vários tiros É hora de botar a mão na massa E aí? Preciso recarregar 54 Baixa aí galera Munição acabando 11 de acerto Aí temos um problema realmente Pode deixar Seguindo a pé O que eu estou achando que esse cara ia por aqui? Eu vou dar uma patrulha aqui Já que eu não tenho visão de mais ninguém Ordem E aqui a gente dá outra patrulha para terminar de matar aquele cara ali Aposto Aposto Pode deixar A gente tem colocado o outro aqui na direita na real A gente tem colocado o outro aqui na direita na real Aí já foi Tem uma pequena aglomeração ali na frente que eu poderia usar uma granada Aposto Se eu vier tipo aqui eu acho que eu consigo explodir esses dois aqui E aí no próximo turno eu finalizo esse cara aqui Porque não tem como eles virem atacar daqui e aqui dentro E aqui é full cover então eles vão ter que vir até aqui Esse cara eu vou conseguir até aqui para atirar provavelmente Então para eu fazer esse plano eu vou ter que matar ele primeiro Pronto Entendi É eu vou denunciar a aglomeração com uma granada Veio Tá lá Pedir o arreigo no chão Pedir o arreigo no chão Hummm Não chega lá Não chega sim Que porra é essa? Cadê o Ronaldinho Soccer na parede? Tô vendo a bolinha lá atrás As vezes Aí Opa Calma É aqui É aqui É uma quina É a quina da parede velho Cara É só vai dar para acertar um Não dá para jogar nessa parede aqui não? Ou clicar aqui Ou clicar aqui Cair lá atrás Não Puta aí é foda Aqui eu consegui dar uma machucada boa nos dois Aqui Aqui tá bom Eu mato um e machuco o que tá atrás Aqui Foda Boa O sniper já era Um deles Acho que vou deixar esse cara vir para tentar finalizar ele no próximo turno velho Tô indo É É Tamo garantido O que vem agora Aí Aqui Poderia finalizar esse cara aqui Só que acho que tem uma janela aqui que eles conseguem acertar ou não Essa aqui talvez dê visão para eles, melhor não arriscar Vai para cá Dá para marcar essa janela aqui? Acho que não De olho aqui Mas Cuidado Aí vem eles Eles não aprendem Ok Deu certo Sem munição Zang na busca do frame perfeito Por que do frame perfeito? Suporte a postos O cara vai tentar levantar o cara que está ali do outro lado Tô recarregando Para acertar a granada? Ah sim, com certeza Ainda mais quando você sabe que ela fica quicando no mapa Você realmente tem que achar o frame perfeito Me apresentando 93 Vamos lá Um tiro é suficiente amigão É Eu estou sem bala Se eu fizer isso aqui vai ser Que se foda não Entendido Sem piedade Peguei os dois Aí Aí é God Troca para a arma Reload Vou recarregando 98 Ah é? Agora aqui A gente pode vir até aqui Mata esse cara Ok Essa aqui ganha mais uma ação Ué Ué, ué Como assim você não tem visão aqui? O cara literalmente pulou aqui e me acertou? Trolou hein O plano era perfeito Ei Deixa comigo O que? O que? É outro? O que? Sniper merda O que que eu pensei? Acho que acabou Vocês sabem lutar, fascistas. Admito. Destruam os tanques. Você acha engraçado as merdas que a CGO faz? Acabar com o mundo? A primeira aula da escola de fascismo é foda. Não jogue a gente por causa do uniforme. Beleza? Como é que a gente testou aí o negócio? Pronto! Ok, Roque! Confira! Essa é a pior parte. O único caminho para os Reds fazer É através dessa parte aqui. Indo. Ok. Quantos inimigos tem por missão? Bastante. Eles estão se movendo! Quantos inimigos tem por missão? Sim. Nossa, cara. Aquilo era emulsão pura e refinada. Dava para mandar o foguete para o espaço com aqueles tanques. Ou... Acionar um monstro fudido. Que maravilha! Isso vai ser divertido. Certeza que é a próxima missão isso aí. Aguardando ordens. Positivo. Positivo. Ah é? Aguardando ordens. Aguardando ordens. Aguardando ordens. Aqui eu mato 6. Algum lugar que eu mato mais que 6? Acho que não. Então vamos aqui com esses 6 kills. Atirando granada de fragmentação! Se fudeu! Não, acho que a próxima missão é o... Monstrão! Os Chrome estão vindo! Venham, venham! Hora de acabar com o seu tio! Preciso recarregar! Eita, mas juntou bonito ali! Derrubei! Hora de dar nosso show! Vocês juntaram bonito aqui! Oh granada! Boa! Hora de recarregar! Hora de recarregar! Você não é tão bom assim, Sniper. É um fracassado. Essa ordem só foi fácil de matar porque... O lugar que eles estão vindo é muito... Só tem uma opção para entrar aqui. Então é fácil. Patrulha. E atira. E granada pra caralho, né? Porque... O Rati fica se juntando! A granada tem um cooldown, né? A granada tem um cooldown. Atividade locuta! Inimigo abençado! Dois por um! Dois por um, exato! Vamos dar um pau neles! A Joana gritou! Vamos dar um pau neles! Se a gente acabar em 3 turnos na missão A gente ganha caixa bônus Sim, eu vou jogar o ponto da Fenix algum dia Já que tem no Game Pass Eu não tenho que comprar o jogo, pelo menos Não, eu dei o nome dela de Joana Cadê a companhia? Não estou vendo a companhia nenhuma Zero companhias aqui Tá de sacanagem Você só pode estar de sacanagem Quem matou o Joana Dark? Sei lá Faz tanto tempo que eu vi isso Não tem mais Groob não, louca É hora de botar a mão na massa Ah é? Ah é? Bom, a gente não achou o combo Mas deixamos o nosso... É então né A gente matou os Locusts Mas chegam os Orcs E aí gente Obrigado pela rede Sejam bem-vindos Tá, a gente pegou a caixa bônus Tops Ouvir história pra quê? Acontece, às vezes você está ouvindo a história E vem um Zork da voadora Acontece Ainda bem que tem no agenda Ainda bem que tem no agenda Tá, a gente ganhou o level nos 3 Menos no Gabe E aí